Andressa Suíta e Gustavo Lima curando a ressaca do show de ontem com o almoço em família. É isso, fez sertanejados? Que showzaço! Hoje com certeza tem muita gente curando a ressaca de ontem, né? E com o casal mais famoso do sertanejo não foi diferente. Almoço em família e muita alegria. Andressa até pegou no pé e zoou sua cunhada, então vejam aí. Mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e você sempre fica atualizado sem enrolação. Então bora lá! Estou procurando a ressaca do show, olha aqui, ó, o hang da cunhada, ó. Cunhada, se fosse bom, não começava com o cu, né? Mas essa daqui... Que delícia! Cozinheira de mão cheia, ó. Ô, ressaca, hein, Lóris? O que é isso agora, gente? Vocês vão matar, gente, para! Meu Deus, doce de leite, ambrosia aí, ó. Nossa, gente de Deus! Não basta só o... Deixa eu falar, nosso treino foi pro... Nosso treino já era, viu? Cade de ressaca! Cadê o seu treino? Cadê as moças bonitas de ontem? É, galera, muito legal ver essa relação, né? Ver que tá tudo bem ali entre as famílias e ver que tá todo mundo feliz. É muito legal para os fãs do casal que a gente sempre fala aqui, que é o mais querido do sertanejo. Então, obrigado pela companhia de vocês. Um beijo, qualquer novidade eu trago aqui. Até a próxima!